Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Você só pode merecê-lo, não importa se são seus pais ou professores ou professores espirituais, líderes políticos ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Sadguru, como você sugere que questionemos apropriadamente uma autoridade sem sermos desrespeitosos com eles? Porque desde a nossa infância, fomos ensinados a obedecer aos mais velhos porque eles sabem melhor e estão certos. Mas eles são apenas humanos e é possível que estejam errados ou que cometam um erro de julgamento. Então você acha... Eu não estou falando apenas no contexto dos pais. Podem ser líderes políticos, cientistas, especialistas... Eu também, eu também. Líderes espirituais também. Como podemos questioná-los a olhar para além do paradigma tradicional? Do mesmo jeito que você está fazendo agora? Sem ser desrespeitosa, eu entendo, mas é possível que eles considerem isso como uma... contestação à sua autoridade. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Por favor, nunca faça tal vulgaridade que você reivindique e respeite. Você só pode merecê-lo. Você não pode reivindicar. No momento em que você reivindica, torna-se vulgar, sim ou não? Então, você está em um nível acima de alguém e exige respeito. Ou, a única coisa estúpida que você fez foi que você chegou aqui alguns anos antes da outra pessoa e reivindica como eu sou veterano. Isso deve estar acontecendo na faculdade também. Eu sou um ano à frente, é melhor você me respeitar. Apenas um ano antes eu entrei na faculdade e agora sou superior. Ok? Portanto, esta é uma triste realidade que está bem estabelecida no mundo que, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da parentalidade, de muitas maneiras diferentes, nós tentamos estabelecer que a autoridade é a verdade. Não. A autoridade não é a verdade. A verdade é a única autoridade. É por isso que juventude e verdade. A verdade é a única autoridade. Nada mais é autoridade. Portanto, se quando eu faço uma pergunta a pessoa enlouquece, veja, se você faz uma pergunta e a pessoa enlouquece, é porque ela não sabe a resposta. Suponha que você vá fazer uma prova e olha para o questionário, você não sabe nada, você não enlouquece? Da mesma maneira, eles ficam loucos. Por que você não entende? Olá? Veja, eles lhe deram um questionário. Você não faz ideia. Você enlouquece ou não? Então, eles também enlouquecem. Portanto, você deve entender e ter um pouco de compaixão. Quando você faz uma pergunta e o outro enlouquece, isso significa, obviamente, que ele não tem uma resposta. Então, você deve ter compaixão. Considere porque eles são veteranos. Ok? Eles vieram antes de você, mas eles não são melhores do que você, então eles enlouquecem um pouco. Por favor, dê-lhes um pouco de espaço. Fazer o quê? Eles cresceram um pouco mais do que você. Mas, ao mesmo tempo, não há necessidade de alguém sucumbir a isso. Está tudo bem. Não há necessidade de confrontar as pessoas. Uma pergunta, antes de tudo. Veja, uma pergunta é uma ferramenta? Uma pergunta é uma ferramenta para se ir um pouco mais fundo, não é? Mas alguém faz uma pergunta para provar um argumento. Isso não é bom. Portanto, não faça uma pergunta a seus pais ou a qualquer outra pessoa apenas para provar seu ponto de vista. Não. Faça uma pergunta por ser uma pergunta genuína. Então, as pessoas me perguntam, Sadguru, que tipo de pergunta nós podemos fazer? O que não podemos perguntar? Eu digo que mesmo que você tenha a pergunta mais idiota, se isso significa algo para você, significa algo para mim? Se não significa nada para você, não pergunte tais coisas estúpidas, porque isso não significa nada para mim também. Mas se significa algo para você, talvez seja uma pergunta estúpida, alguém vai pensar que é uma pergunta estúpida. Mas se significa algo para a sua vida, significa muito para mim. Então, por favor, certifique-se de que suas perguntas são genuínas. Quer você pergunte a um pai ou a um líder político ou a um líder espiritual, não importa a quem diabos você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, você deve entender que o propósito de se fazer uma pergunta é de se expandir para além do que você sabe, para entrar em um território onde você não sabe nada. Esse é o propósito de se fazer uma pergunta, mas se você faz uma pergunta para provar que eles são estúpidos, então talvez eles fiquem bravos. Veja, você está entrando no território deles agora, mas tenha certeza de que na sua vida, porque a sua vida não é apenas sobre a sua vida, como você conduz a sua vida, determinará a natureza deste mundo, não é? Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Não importa se são seus pais, ou professores, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Essa é a natureza desta cultura. Veja, até mesmo quando entidades que consideramos divinas apareceram, na Índia, tudo o que fizemos foi fazer perguntas, perguntas sem fim. Quando Shiva veio, sua esposa Parvati o deixou louco com um milhão de perguntas. Quando Krishna veio, Arjuna fez mil perguntas. Perguntas, perguntas e perguntas. Tenho que lhe contar isso. Nós estávamos caminhando no Tibete, um grupo de pessoas de quase 42 países diferentes. Então, um indiano estabelecido nos Estados Unidos queria fazer uma pergunta. Eu disse, você pode perguntar. imediatamente, ele ergueu a mão e se levantou. Ele fez uma pergunta que durou mais de oito minutos e sem parar. Eu disse, veja, esta é uma pergunta muito longa. Então, eu disse aos outros, por que eles estavam todos assim? Por que eram de nações diferentes? Eles não conseguiam entender aquela pergunta. Eu disse, veja, esta é uma pergunta típica indiana. Pergunta dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta. Os indianos são especialistas nisso, porque tem 15 mil anos de cultura, eles elaboram perguntas como essa. Não importa que Shiva venha, que Krishna venha, eles querem pregar uma peça nele. Essa é a intenção? Daí eu disse, veja, esta é uma questão tipicamente indiana. E tentei explicar a eles o que é uma mente indiana e por que ela faz tais perguntas. É uma coisa tão cultural. Depois, uma senhora chinesa disse, Sadguru, eu trabalhei nas Nações Unidas. Até mesmo lá, somente os indianos faziam perguntas. Nós nunca fazíamos perguntas, só os indianos faziam perguntas o tempo todo. Eu disse, isso é a Índia. Eu disse, Obrigado.